Salve galerinha ligada aqui no Litoral Nerds, beleza? Ó, vou assistir agora junto com vocês o trailer dublado, né? Saiu o trailer dublado de Wakanda Forever, né? O segundo filme do Pantera Negra. Tô aqui com esse carinha aqui, né? Pra gente assistir esse trailer. Espero que vocês curtam aí minha reação. E assim que acabar o trailer, eu vou trazer alguns destaques aqui, beleza? Vamos lá assistir? Tô aqui no ingresso.com, né? Pantera Negra, Wakanda para sempre. Trailer dublado, hein? Vamos lá, assiste aí comigo, acompanha, vamos curtir. Só as pessoas mais feridas Podem ser grandes líderes. A morte vai demais, né? Ah, sensacional. O povo dele não o chamou de general ou rei. Eles o chamaram de Kulkulkan. O deus serpente emplomado. O deus serpente. Pode arriscar uma guerra eterna. Ele atacará O mundo da superfície. Sabemos o que vocês sussurram. E esse encontro vai ser... Eles perderam O protetor. Agora, é nossa hora De atacar. De atacar. Vamos nessa! Mostre a eles Quem nós somos. 10 de novembro nos cinemas. Acalma aí, calma aí. Eu quero só voltar um pedacinho aqui Que eu quero ver esse finalzinho aí Novo Panterá Negra, né, galera? Calma aí, calma aí. Me ajuda aí. Sensacional, sensacional. Só um tiquinho aqui Volta só um pouquinho Calma aí Olha isso, olha isso Que perfeito Não corre não, não corre não Tá perfeito demais, né? Tá perfeito demais Pelo menos Pelo que parece É a Shuri, né? Vamos ver, né? Irmã dele ali E tal Cara Tá sensacional Esse traje Dá uma olhadinha nisso Que é isso? Ai, curti demais Esse treino Curti demais Esse treino Pôr o encontro ali, né? Da rainha, né? Com o namoro ali Casca grossa Calma aí Que eu vou comentar mais Deixa eu desligar aqui Tirar esse fone E é isso aí, galerinha Curti demais esse trailer Tá muito legal mesmo Sinceramente Não me des... Não Eu tenho certeza Eu tenho certeza absoluta Eu posso ir assistir esse filme Tranquilo Que eu sei que não vai me decepcionar Até mesmo, né? Pelo que a Marvel entregou ultimamente Tá complicado, né? A gente viu aí Miss Marvel Thor Amor de Trovão Agora She-Hulk Tá um pouquinho complicado, né? Não tá naquele mesmo padrão Marvel de qualidade E o Pantera Negra Já é outra pegada, né? Já é outra pegada Wakanda Forever Isso é louco O bagulho é... Já sobe de nível, né? O primeiro filme do Pantera Negra Sinceramente tá entre os meus favoritos da Marvel Ali no meu top 5 É um filme que realmente trouxe uma história, né? Toda a história ali de Wakanda Do Pantera Negra Que era muito aguardado E aí foi um dos melhores filmes, né? Tanto que bateu lá recordes de bilheteria Porque o filme foi sensacional Claro, depois da morte, né? Do ator, né? Do Shadik Bosma A gente ficou meio preocupado, né? O que vai acontecer? Quem vai colocar no lugar dele, né? Quem vai assumir o manto do Pantera Negra? A Shuri realmente tá sensacional Sinceramente, ela é uma personagem muito boa E por ser irmã Por ser uma princesa Faz todo sentido, né? Ela assumir o manto do Pantera Negra Então tá... Sinceramente, tá em ótimas mãos Eu sei que ela vai ser casca grossa demais Tá muito legal E o destaque do trailer, né, galera? Vai ser a guerra O Namor vai pra cima Ele tá com tudo ali Você viu o exército dele? Ali no mar, ali O exército dele vindo pra superfície Pra atacar realmente Vai ser sensacional E aquele encontro, né? Da rainha A rainha de Wakanda Se encontrando com o Namor ali Cara a cara Frente a frente Foi sensacional Curti muito E realmente a gente vê Que vai ser realmente um filme, né? De muita dor De muita dor Pela perda, né? Do Pantera Negra ali No filme, né? E assim Vai ser um filme que a gente vê ali Tem o luto, né? Mostrado pra gente De uma forma diferente Porque a cultura é de Wakanda, né? É uma cultura que puxa A cultura africana Então assim A gente vai ver um funeral A gente vai ver um luto Diferente do que a gente tá habituado E isso aí Pô, sensacional, né? Isso aí é algo Que o filme do Pantera Negra Traz pra gente Que só vem agregar Só vem trazer pra gente Algo cultural africano Que é simplesmente Muito lindo de se ver, né? E vai ser realmente Um filme de dor Um filme de luto, né? Pelo menos ali no começo Agora o Wakanda É conhecido por todo mundo Ela tem voz ativa, né? Na ONU ali Então o mundo Vai ver que realmente Wakanda vai ter que tomar Um protagonismo, né? Agora sem o Pantera Negra No filme até fala Vocês perderam o seu protetor O protetor Que seria o Pantera Negra E agora, né? A expectativa Quem é que vai assumir o manto? Quem é que vai realmente ali, né? Representar o Wakanda Proteger, né? E a gente já viu ali Que vai ser o Pantera Negra ali A Shuri Realmente tá sensacional Tá muito bonito O traje Tá muito imponente, né? Cara, eu tô com expectativa Muito alta Em relação a esse filme 10 de novembro Espero que vocês tenham curtido Aí minha reação, né? Eu curti demais esse trailer Eu fiquei concentrado mais Pra poder prestar atenção Em tudo ali E realmente vai ser um filme Muito bonito Muito bonito mesmo Tanto pela parte do Namor Que vai mostrar ali, né? O reino dele No fundo do mar Que O pouco que mostrou no trailer Tá muito bonito Tá muito bonito mesmo E também Pro Wakanda, né? A gente no primeiro filme Eu pelo menos, né? Fiquei assim Querendo mais Wakanda Querendo ver mais Da cultura Do povo, né? As pessoas ali Vivendo no seu dia a dia Eu queria ver um pouquinho mais Talvez nesse filme Eles vão conseguir mostrar Mais Wakanda Mais essa cultura Que é muito bonito E O geral assim As batalhas A gente vai ter ali Personagens Tão aguardados Dos quadrinhos, né? Coração de ferro Assim A gente vai ter Muita coisa boa Nesse filme Muita coisa boa mesmo E que vai indicar Pra gente Qual vai ser O futuro da Marvel, né? Porque até Até agora O que foi apresentado Não tá legal Não tá legal, né? Essa fase aí Essa nova fase da Marvel aí A gente tá na expectativa Muito alta Pelo que tá por vir Mas até agora O que tá sendo Apresentado Pra gente Tá muito abaixo Pantera Negra Tem tudo, né? Tem tudo pra chegar E realmente ser Fantástico E é isso aí, galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Pra fortalecer E até a próxima